Fala queridos, tudo bem? Vou jogar um pouquinho aqui de Elden Ring Vamos seguir aí jogando mais um pouquinho, vamos lá Vamos fazer o update lá do canal E aí eu vou jogar mais um pouco Vou pegar aqui Depois eu precisava atualizar o... Vamos ver aqui Vamos jogar um pouquinho Deixar a tela de games aqui Vamos lá Vamos ver se está gravando Está gravando sim Vai ser um pouquinho de tempo só Vamos ver se eu não vou morrer Jogando Vamos ver se está gravando Vamos lá galera Vamos ver se agora eu consigo vencer o boss aqui Ai Eu estou com muita... Não, vou ter que voltar lá Espera aí Matar uns gigantes De repente eu mato uns gigantes Depois volto ali E eu vou para lá Vamos ver se está gravando aqui 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 Caralho. Hoje eu to jogando mal pra burro. Eee. Tchau, tchau. Ah, tá mais um só. Ah, eu vou lá pro chefão. Ah, não. Corri. Caralho, que merda. Eu vou ter que pegar essas runas. Caralho, eu odeio morrer, meu. Deixa eu ver se eu consigo pegar essas runas. Matar um gigante. Eu consigo subir de nível. Eu vou ter que pegar essas runas. Caralho. Descansar um pouco. Aí eu mato um gigante e volto pra cá. Caralho, que merda. Caralho. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tá louco. Droga. O que tem ali? É isso, queridos. Farmar é bom demais. Puta, ainda precisa matar mais um. Ah, tá mais um gigante. Vamos lá. Ah não, peraí. Ah, tá mais um gigante. Boa Acabando o vídeo daqui a pouquinho Vamos ver se eu vou conseguir dessa vez tocar de um jeito inteligente Gravação rolando super bem, vamos lá Gravação rolando super bem Oh de novo 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 Ah era ali Oh de novo Oh de novo Oh de novo Tchau filhão Oh de novo 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 Eu vou jogar só mais um pouquinho E vou encerrar por hoje Mas acho que eu já saquei o que é aqui É isso, vou subir de nível e encerrar por aqui, gente Depois a gente vai seguir aqui no castelo Tempesvel Sobe de nível Sobe de nível Até mais, gente Encerrar aqui a jogatina Botar a tela cheia aqui Obrigado, galera Até mais, tchau, tchau